Olá pessoal, eu sou a chefe Kátia Guerra e estamos aqui na Embaleme e eu vou mostrar para vocês a nova técnica trabalhando com chocolate nobre sem fazer a temperagem que vem para facilitar nossas vidas com tempo, com facilidade e praticidade então eu vou passar para vocês tudo muito bem explicadinho como nós vamos fazer com esse chocolate antes eu preciso falar para vocês como que a gente fazia no processo da temperagem para depois explicar como que eu não vou mais fazer a temperagem e porque que eu não vou fazer mais, tá bom? vamos lá então quando eu trabalhava com chocolate nobre fazendo a temperagem nós erretimos o chocolate no micro-ondas de 45 a 50 graus ou no banho-maria sem ferver a água que atingia até 50 graus, correto? nessa temperatura de até 50 graus as partículas de manteiga de cacau e de massa de cacau elas se separavam, elas se soltavam umas das outras, correto? quando nós jogávamos o chocolate na pedra para fazer o resfriamento que é a têmpera que é uma das formas de fazer a temperagem é na pedra, certo? o chocolate ele ia resfriando e as partículas novamente iam se juntando aí eu conseguia um produto com firmeza, com brilho um produto que eu conseguiria manter firme o meu ovo de páscoa, por exemplo com essa nova técnica nós vamos derreter o chocolate no máximo até 34 graus por que, pessoal? porque até 34 graus foi descoberto que o chocolate derretido não vão se soltar as partículas vão permanecer firmes sem se soltar então eu não destemperei o meu chocolate portanto não faço mais a temperagem só que para isso nós temos que usar de agora em diante a potência 4 no micro-ondas e não mais a potência 5 então se o teu micro-ondas começa na potência com P100 por exemplo eu vou clicando até chegar no P40 se ele marca P4 eu vou clicando até chegar no P começa com P10 se ele começa com P10 eu vou clicando até chegar no P4 mas se o teu micro-ondas não marcar a potência com números ele marca lá potência alta, média e baixa então eu vou chegar na potência baixa certo? dependendo do micro-ondas da marca você vai começar com o tempo e depois a potência ou primeiro a potência e depois o tempo tá certo? é uma técnica muito válida e vocês vão ver que delícia agora trabalhar com chocolate você vai fazer o seu trabalho render muito mais e vai ganhar bastante dinheiro com ovos de páscoa tá bom? vocês sabem que aqui no Embaleme tem o chocolate Melken da Harald que é o chocolate ao leite que é quando que eu vou demonstrar para vocês a técnica ok? então eu vou derreter para vocês aqui 500 gramas de chocolate mas eu vou dar para vocês várias dicas no derretimento nessa nova técnica tá bem? eu vou te dar um parâmetro como você vai derreter esse chocolate no seu micro-ondas eu só começo com 1 minuto no micro-ondas se for 1 kg de chocolate a partir de 1 kg se for menos do que 1 kg por exemplo 500 gramas de chocolate eu posso começar com 50 segundos outro exemplo se for 400 gramas de chocolate eu posso começar com 30 segundos o que vai depender do tempo de derretimento desse chocolate é da temperatura ambiente que eu estou além do clima por exemplo eu não devo trabalhar com chocolate em ambientes quentes correto? mas se eu estiver fazendo esse trabalho num ambiente um pouco mais quentinho claro que ele vai derreter mais rápido ok? lembrando que se o limite é até 34 graus eu não vou trabalhar numa região muito quente que faz por exemplo 40 graus se eu não tiver ar-condicionado porque não tem como eu segurar até 34 se o clima que eu estou a temperatura está acima de 40 outro exemplo que eu sempre dou nessa técnica toda vez que eu retornar o chocolate no micro-ondas eu preciso colocar o tempo inferior ao tempo que estava anteriormente se eu estou com 40 segundos agora quando eu devolver o chocolate eu tenho que estar com 30 com 25 nunca eu vou levar novamente ao micro-ondas no mesmo tempo ok? para que eu consiga segurar a temperatura outro detalhe se o máximo que eu posso chegar o limite é 34 eu aconselho você sempre trabalhar com 33 por que com 33? porque você tem uma margem de segurança de um ponto aí porque o termômetro pode estar marcando pessoal 33.9 mas não deve estar marcando não pode estar marcando 34.1 passou de 34 alguma partícula já se soltou então vamos trabalhar com 33 que você vai ter essa margem de segurança certo? 33 ele vai estar super fluido fácil de trabalhar né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. No primeiro tempo, ele vai voltar no micro-ondas mais macio. Por exemplo, a batida aqui, ó, é mais seca. Após o primeiro tempo, ele vai voltar macio. Mas ele começa realmente a derreter após o segundo tempo, que ele vai estar entre 29 e 30 graus. Então, eu vou te dar um parâmetro como que eu derreto chocolate, pra você ter uma noção como você vai fazer na sua casa. Olha só, um quilo de chocolate, eu começo com um minuto na potência 4. Depois eu venho, isso é só um parâmetro, tá bom? Pra você ter uma noção. Então, depois eu venho 40 segundos na 4, depois eu venho 30 ou 20 segundos na 4, conforme a gente tá reagindo a temperatura. Depois eu venho 10 segundos na 4. Então, observe que eu comecei com um minuto, fui pra 40, 30 ou 20 e cheguei nos 10 segundos. Eu faço essa técnica, esse derretimento, em 4 tempos. Às vezes eu preciso do quinto tempo pra acabar de chegar a temperatura. Exemplo, ele está com 32 graus, eu quero chegar em 33 pra ficar mais fluido. Eu vou no micro e coloco mais uns 10, uns 8 segundos pra ele acabar de chegar. Então, é muito fácil, mas eu sempre digo, é pegar o jeito do seu micro-ondas. E não trabalhe no horário quente se você não tem ar-condicionado no ambiente. Então, eu sempre digo em aula, aqui mesmo na embalagem, eu sempre falo pras alunas, pras clientes. Trabalhe a noitinha, madrugada fora, no máximo até as 9 da manhã. Passou disso, não trabalhe se você não tem ar-condicionado, tá bom? Eu vou derreter no micro-ondas, eu tenho aqui meio quilo de chocolate e mel que é o leite. Eu vou levar 50 segundos na potência 4, tá bem? Olha só, pessoal, a batida agora é uma batida não mais sequinha, é uma batida macia. Só que não começou a derreter ainda, ele começa a derreter a partir do segundo tempo. Então, se eu coloquei na potência 4, 50 segundos, agora eu vou colocar na potência 4, 40 segundos, tá bom? O segredo dessa técnica é você controlar o tempo, sempre menor com relação ao tempo anterior e sempre a potência 4. Lembrando que se a sua micro-ondas não marca em numeração a potência, você vai usar a potência baixa, tá bem? Tá bom? Olha só, pessoal, é a partir do segundo tempo que ele começa realmente a derreter, tá bom? Geralmente no segundo tempo ele vai estar entre 29 e 30 graus. Um detalhe importante é que você não pode fazer essa técnica no recipiente de vidro. O vidro retém calor e passa todo o calor para o chocolate. E você não consegue segurar a temperatura facilmente, dá muito trabalho para a gente no vidro. Por isso que eu indico essas tigelas da BWB, tigela BWB para chocolate, que você encontra aqui na Embaleme. Preço é excelente e por ser plástico, próprio da micro-ondas, ele é atóxico e não vai reter calor no seu chocolate. E você consegue fazer a técnica perfeitamente, tá bom? Eu sou no segundo tempo que eu coloquei 40 segundos, certo? Como eu falei, geralmente no segundo tempo ele vai estar com a temperatura entre 29 e 30 graus. Eu estou usando aqui um termômetro de espeto que tem aqui na loja. Você introduz no alimento e é muito mais preciso para você aferir, tá bem? Vamos aguardar agora para ver quanto que ele vai estar. Como está um pouco mais quentinho aqui no ambiente, ele já chegou em 31 graus, tá bem? Então, agora eu vou diminuir o tempo. Eu vou colocar 30 segundos ou 25 segundos conforme ele vai reagindo lá no seu ambiente de trabalho. Eu estou te dando apenas um parâmetro, né? Como eu expliquei para vocês com relação ao tempo. Vai depender muito do seu micro-ondas, da temperatura ambiente, como ele vai reagindo ao derretimento, tá bom? Então, agora aqui estamos no terceiro tempo. Derreteu mais um pouco, certo? Por exemplo, se eu estou no inverno, vai demorar mais para derreter. Então, eu posso colocar um tempo um pouquinho maior cada vez que eu retorno no micro-ondas. Ó, pessoal, ele está com 32 graus agora. O limite é 34. Eu posso estar com 33.9, mas não posso estar com 34.1. Então, vamos devagar agora para segurar a temperatura. É bom estar com 33 para evitar ultrapassar os 34. Sempre eu dou essa dica para vocês, tá bom? Então, se ele está com 32 graus e eu quero chegar em 33, com 10 segundos ele chega, geralmente, certo? Mas depende muito da temperatura ambiente, como eu sempre falo, tá bom? Então, o segredo dessa técnica é você pegar o jeito do seu micro-ondas, descobrir como colocar a potência 4 ou a potência baixa e sempre colocar o tempo menor com relação ao tempo anterior, tá bom? Olha aqui, pessoal. Então, chegou, com mais 10 segundos, chegou em 33 graus, que é o que eu preciso trabalhar com ele. Então, eu tenho certeza que as partículas de manteiga e de massa de cacau não se soltaram, certo? Então, eu estou tranquila com esse chocolate que não está destemperado. Então, a técnica é muito lógica. Se eu não destemperei, não deixei soltar as partículas nessa temperatura, eu não preciso fazer temperagem mais. O chocolate não basta derreter e pôr na forma. Ou eu faço a temperagem ou eu faço essa nova técnica, correto? Desde que eu não ultrapasse os 34 graus. O limite é bom trabalhar com 33 para você ter a segurança, tá bom? Aí, pessoal. Então, agora ele já chegou na temperatura. Ele está, olha, mais fluido. Só que eu trabalhei demais, né? A gente mexeu demais e ele encheu de ar. Então, eu bato a minha tigela totalmente aqui sobre o pano para que libere as bolhas de ar. Detalhe importante. Quando eu fecho o ar no meu produto, na casca do meu ovo, por exemplo, eu estou fechando oxigênio dentro dele. E, às vezes, acontece de embolorar o ovo tão rápido e não sabe por quê. Porque você não tirou as bolhas de ar, tá bom? Então, você bateu para retirar as bolhas. Eu vou trabalhar aqui, eu vou trabalhar com essa forma da BWB que você encontra aqui na Embaleme, que é muito fácil agora fazer ovos de páscoa com elas. Veja bem, não faz temperagem no chocolate mais. E usa essas formas que só facilita a nossa vida. Nós estamos no céu agora, pessoal. Antes, eram várias camadas de chocolate na geladeira. Agora, é uma única vez. Essa forma, então, é composta de duas partes. A primeira parte, você vai colocar o chocolate até no nível que vem marcando para você aqui. A segunda parte, vem encaixado o silicone para nós prensarmos aqui dentro do chocolate, tá bem? Essa tigela é tão boa que eu até uso também para colocar a minha forma como apoio para colocar o chocolate nela, tá bom? Então, olha só. Ela tem o biquinho para você prensar aqui na forma. Olha só. Então, eu vou colocar aqui o chocolate na minha forma. Vou batendo aqui para ir nivelando até chegar no nível da forma, correto? Agora, tem um segredo que muitas pessoas ainda apanham, né? Para trabalhar com essa forma, que é tão fácil. Às vezes, me falam em aula. Pátia, eu não consigo trabalhar. Aí, descobre o segredo. Vamos lá. Eu bati. Novamente, para a gente tirar do ar. Agora, que é o segredo. Deixa o silicone encaixado aqui e vem dentro do chocolate. Olha o segredo. Pressiona só um pouco. Não força para ele subir. Porque muitas vezes você faz ele subir na marra, faz um ar aqui dentro e fica um buraco no seu ovo. Então, pressiona só um pouquinho e vira. Quando você vira, você faz ele acabar de descer na borda aqui. Olha, já chegou. Tá vendo? Então, é muito fácil trabalhar dessa forma. Para você ter um produto perfeitinho aqui na sua forma, tá bom? Agora, eu vou levar na geladeira para secar. Até esbranquiçar para o completo. Quando vai secando, o ar vai entrando e fica todo esbranquiçado na sua forma, tá bom? Outro segredo para quem trabalha com chocolate, pessoal, é não usar nem utensílio úmido. Se tiver meio úmido aqui dentro, se eu sequei de qualquer jeito o meu recebiente, o chocolate sente a umidade. Ele endurece na mesma hora, vira uma pasta dura. E quanto mais eu tento mexer, mais ele endurece. Então, não trabalhe com nada de utensílio úmido, tá bom? Nenhum utensílio úmido. Então, pessoal, vai estar todo esbranquiçado na forma do seu ovo. Porque conforme vai secando o chocolate, vai entrando o ar e vai esbranquiçando, ok? Agora, eu vou virar a forma ao contrário. Vou retirar essa parte que fica solta. Detalhe, não segure a forma com a sua mão por baixo, porque vai passar... Vai transferir calor para o seu chocolate. Apoie na bancada de trabalho. Vamos retirar o silicone, que é muito fácil porque ele sai aqui. Retira. E está prontinho o ovo para você soltar. Algumas rebarbinhas que ficam aqui na beiradinha, a gente quebra. E vai juntando para derreter na próxima remessa, tá certo? Aí eu venho aqui com a espátula e vou soltar o meu ovo. Olha, ele está soltinho, com muita firmeza e com brilho. Então, essa técnica garante a firmeza no produto, porque eu não cheguei a destemperar, ok? E aí, a partir disso, você vai rechear o teu ovo com bombons, com recheios de colher, com recheios na casca, certo? E se você quiser mais sugestões de recheios, acompanhe o canal e a página da Embaleme, que em breve teremos novidades, tá bem? Obrigada, um beijo e até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti